Após o incêndio que tomou esta central de reciclagem, o cenário no local é este, de destruição. De acordo com o dono da central, seu Amaro, a estimativa é de um prejuízo de 80 mil reais. Todo o material existente no local, fruto de quase 10 anos de trabalho, foi consumido pelas chamas. Seu Amaro explicou que além dos recicláveis que ficavam estocados na área, havia também pacotes prontos para entrega, 15 toneladas de plástico e 6 toneladas de papelão. Dentro da área havia também um barracão com estrutura de ferro que veio abaixo e as máquinas que eram utilizadas para picar, secar e prensar plástico e papelão. Tinha muita coisa, né? Porque isso aqui foi devagar, foi eu trabalhando, foi eu juntando, foi eu catando, porque isso é muito importante para a cidade e para nós mesmo que precisa de homem nessas condições, não é? Que tenha coragem para enfrentar, que nem muitos falam que é lixo, mas não é lixo, é uma coisa maravilhosa. Eu vim, vim, vim de 10 anos, de pouquinho, catando. Sei que entre mercadoria pronta tinha umas 15 toneladas. Aí não deu tempo eu salvar nada. O comerciante foi avisado do incêndio na casa dele, que fica próxima à central de reciclagem, no bairro Vitório Lucato. Seu Amaro disse que correu e tentou conter as primeiras chamas, mas não conseguiu. O rapaz falou, olha, esse cara seu está pegando fogo. Aí eu vim, quando eu cheguei o fogo estava no começo. Estava no começo, tentei apagar, não consegui. Seu Amaro, inclusive, não queria deixar o local, mas por sorte foi retirado de lá por este vizinho. Estava lá dentro com as mãos erguidas, orando, no meio do fogo. Eu rebentei esse portão e tirei ele de lá com caminhão e tudo. Graças a Deus que ninguém morreu, está tudo sob controle. Olha, de acordo com o dono aqui da central de reciclagem, os vizinhos falaram para ele que viram algumas pessoas atendendo fogo deste lado aqui, no mato do lado de fora, e aí o fogo foi se alastrando e chegou então a pegar aqui na central de reciclagem que ficou totalmente destruída. Veio aqui uma senhora, ela mora do lado lá, ela falou que tinha três rapazes tocando fogo. E mais um rapaz também veio e falou para mim que foi três que começou a tocar fogo do lado de lá. As imagens do incêndio são impressionantes. Ele tomou grande proporção à medida que os ventos, seguidos de explosões, pioravam muito o trabalho de uma única equipe do Corpo de Bombeiros, já que outras duas guarnições estavam em outras ocorrências de incêndios próximas rodovias. Em uma hora, a água da viatura que estava no local acabou. Muitos moradores deixaram as casas, já que a fumaça tóxica era muito forte e tomou conta de várias ruas. A viatura precisou ir a um hidrante mais próximo e voltar para conter as chamas. Mais de duas horas de trabalho. Aqui é o ganha-pão do senhor, é o sustento, como é que fica a partir de agora? É o ganha-pão e o sustento, eu nem sei como é que eu vou fazer mais, porque eu perdi tudo e eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu estou sempre pedindo a pessoas que tiver alguém que queira vir aqui me ajudar, abra esse coração aí, que Deus vai ajudar ele bem muito mais ainda.